Salve moçãs e moçãs e mais um vídeo aqui pro canal e bom mais um vídeo e bom ensinar pra vocês como fazer esse tipo de letra, acho que quer dizer né? Então vocês aqui, olha como você faz as letras e como? Nossa letra, você vai estar sabendo como se faz o que você faz? Bom, pra você tá conseguindo fazer, você não tá entrando num site que eu vou tá deixando, vocês clicam nele, a letra. Então, aqui não tem só as letras do Minecraft, tem várias, você pode pôr, venha no interesse, tem vários tipos de letras que você pode pôr do Minecraft, a terra, várias coisas, mas eu não usei essa pra fazer assim. Ecolhe a letra aqui, e aqui é a do Minecraft. Aqui, vou ensinar pra vocês como funciona. Aqui, ponto. Assim, vai ser a letra grandona que você, vai ser essa letra aí grandona. Deixa eu pôr aqui o nome do meu canal, assim. Aqui embaixo, escolher a cor, a cor, a grande. Também, o legal aqui no primeiro, que você tem uma Minecraftia, se você quiser deixar essa letra pequenininha, use a grande. Vou pôr assim. Se for baixo, você só escolhe a cor. Pra fazer esse aqui, não tem problema, você clica em primeiro. Agora, se você quiser, é, tipo assim, é, um, bater 50 inscritos. E aqui embaixo, compartilhar, aqui você vem, escolhe a cor, eu vou escolher aqui a vermelha. Se você completou tudo, você clica em, aí logo, você clica aqui em download. E aí, vai te perguntar. Não, 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 não. Você já vai aqui. Você vem aqui e clica em aqui, que aí ele faz. Mas você tem que esperar um pouquinho. Você pode ficar sossegado com esse fundo branco aqui, não vai aparecendo aí. Só vai aparecer a palavra. Então, você viu aqui no canal. E aí, você vai tá baixando o web. Que no caso, é o ponto, como é dentro. Mas as mesmas formas de mexer, é fácil. E o project, coloca aqui pra ser deitado. E lembrar, como é intro no YouTube, eu acho que ela é no link da descrição. É fácil você achar. Você pergunta, eu pesquisar intro, sem nome. E você baixa, que vai tá. E aí, você vem aqui, onde você baixou, né? Deixa eu ver. Não tem muito. Ah, tem sim, ó. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui, intro sem nome. E olha aqui. Isso aqui. Então, deixa eu ver que bateu aqui. Você dá um pause. Vem aqui em adicionar imagem. E... E foi o negócio. Aqui, aí você clica aqui nessa imagem. E aí, ele carrega as passas. Hold. Desculpa, que eu tenho muita pausa. Mas aí, você vai achar. Caruso Play e PNG. Aí, você vai aparecer as vezes que eu baixei aqui. Terceira opção. Que é essa aqui, que tá ficando azulzinho pra vocês. Tá ficando azul. Essa aí. Aí, você clicou. Aí, vocês vão clicar em imagem. Imagem. E aí, vocês vão esperar ele carregar de novo. Aqui, um pouquinho, né? Complicadorinha. Vai clicar pra ele salvar o projeto. Aí, vocês... Aqui, o vídeo é over. Eu já espero ele carregar. Você vem aqui, né? O que você fez? Agora, o teste aí, você é esse mesmo? É... 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 Tá me dando dourinha. Isso aqui... É... É... Não, esse aqui não dá. Aí, você vem aqui em produzir vídeo. Clica aqui, ó. Você espera ele carregar. Aí, você clica aqui. Save a tua galera. Ordescarter full. Seu roupa. O que eu vou fazer? De boa. Aí, sem gravar o vídeo pra vocês. Diferente, mais complicado. Mas... Existe mais esforço. Eu não gravar o vídeo por causa dos meus estudos. Ele não vai travar na hora de ver, viu? Vai ficar muito bom. Pronto. Agora eu tô de sal. Eu falei, não... Não, eu tô de sal. É sério. Não pulga. Vai, se eu não vou ler de isso. Vou pegar essas coisas, sabe, viu? Você passou o vídeo? Isso vai ser só o vídeo. Esse aqui é do Game of Doom. Não, é só que eu não tô achando. Só achou isso. Assim, quando você clicar, de primeira, ele vai travar. Mas aí, quando ele travar, você volta o vídeo e deixa o gostado. Deixa o like no vídeo. Se inscreve. E aí, 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 se inscreve. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto